No começo foi assim, terminou, terminou, cada um pro seu lado, não precisa Só que fui eu quem me largou e quem é largado, não me espera Eu segui minha vida, ela começa a seguir a dela E do meio pro final eu sonhei pra onde ela tá Cada vez no rosto que eu travo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava tendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me marcou na unha Sei que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma eu implorei pra voltar Não me manda embora Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ah, 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 ah